Salve Rapa, aqui de Jeitoni Di, diretamente de São Paulo, chegando nos bonés novos, no Movimentos, certo? Lá direto do Morro Santa Marta, pro mundo, marca de roupa louca que tem um propósito, certo? Chegou isso aqui também. Salve lá pro parceiro fiel. Tamo junto, sempre unidos, certo? Sem medo total. Tchau. 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 Tchau.